Bom dia, bom dia São Paulo. Bom dia pra você que escolheu São Paulo como destino pra uma vida melhor. Bom dia Mari, tudo bem? Bom dia Cassiano. Está começando o programa Andou Geral, do governador Geraldo Alckmin. Rádio Andou Geral, com Geraldo Alckmin. 45. Mari, muita gente vem pra São Paulo em busca de oportunidades. Afinal, nós somos o estado mais forte do país, todo mundo sabe disso. Nós somos o estado que mais cresce, você sabia? Sabia sim, o estado de São Paulo tem atualmente o maior nível de investimento da sua história. Nós vamos chamar agora o nosso repórter que está no helicóptero da rádio Andou Geral 45. Onde você está, Leonardo? Bom dia. Bom dia Mari, bom dia Cassiano. Eu estou sobrevoando todo o estado de São Paulo. Olha que estradas maravilhosas, as melhores do Brasil. Sobrevoei também algumas estações de metrô que vão ser inauguradas ainda este ano. São Paulo tem uma expansão recorde do transporte sobre trilhos. Passei por Etex e Fatex que crescem sem parar em todo o estado. Espera um pouquinho Mari. Nossa, que cheiro bom de comida. Comandante, tem alguma comida aqui no helicóptero? Ah não, é que a gente está sobrevoando o Bom Prato. Esse programa é modelo e faz o maior sucesso. Voltamos agora com vocês aí do estúdio da rádio Andou Geral. São Paulo Andou Geral com Geral do Alquimim. Quanta coisa boa, hein Mari? E tem mais, hein? O estado de São Paulo tem o maior sistema público de saúde do Brasil. E os maiores investimentos em segurança pública também estão aqui. Mas mesmo com tanta coisa feita em São Paulo, ainda tem muito para fazer, não é mesmo? Nosso estado é muito grande e não para nunca. E pensar que um dia esse estado tão forte, tão desenvolvido, já esteve nas mãos erradas. E quebrou. Nossa, São Mari, não gosto nem de lembrar disso, viu? Porque foi exatamente o que aconteceu quando o PMDB do SCAF governou São Paulo. Não vale a pena ver de novo. No nosso túnel do tempo, vamos voltar no ano de 1994. Fleury era o governador de São Paulo. O PSDB de Mário Covas e Geral do Alquimim venceu nas urnas o PMDB de Fleury e SCAF. Fleury entregou o estado de São Paulo quebrado, falido. A saúde era um caos. 23 hospitais estavam com obras paradas. 3 mil leitos foram desativados. Tinha estrada superfaturada. Os trens da CPTM estavam sempre caindo aos pedaços. São Paulo, o estado mais poderoso do país, não tinha dinheiro nem para colocar combustível nas viaturas da PM. É isso que você quer de novo para o estado de São Paulo? Mas de jeito nenhum. E é esse mesmo PMDB que levou São Paulo à falência, que quer voltar ao governo com o SCAF. Ah, São Paulo não merece isso, mas não merece mesmo. Não mesmo. E o coordenador da campanha do SCAF é o Fleury, que quebrou São Paulo. Você sabia disso, Cassiano? Pois é, Mari. Agora acompanhe o meu raciocínio. Se o Fleury é o chefe da campanha, então ele deve ser muito importante para o SCAF. Deve mandar em tudo, né? O PMDB de SCAF já quebrou São Paulo uma vez. A turma do Paulo SCAF canta de galo. E eu fico aqui pensando, o que uma pessoa sem experiência de governo como o SCAF tem a aprender com o Fleury? Porque depois que o Fleury quebrou São Paulo, o PSDB levou 12 anos para consertar tudo. Para o estado entrar nos trilhos e andar novamente. Não, aqui não dá para brincar, Mari. Não dá para errar. Para comandar essa nossa terra é preciso ter preparo. É preciso ter vontade de fazer. E mais que isso, é preciso saber fazer. É, Mari. A gente quer São Paulo andando para frente. Porque é para frente que se anda. São Paulo andou geral com o Geraldo Alckmin. Por onde o governador Geraldo Alckmin passa, ele tem recebido o apoio e o carinho da população. É verdade, Mari. O governador já passou por Jacareí, Nazaré Paulista, Barueri, na capital de São Paulo inteira, Botucatu. Ah, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo de Mogi das Cruzes, que está fazendo aniversário hoje, nesse primeiro de setembro. Mogi tem uma das maiores colônias japonesas do estado de São Paulo. Um abraço nosso e do governador Geraldo Alckmin para vocês. 45. Tchau, pessoal. E no dia 5 de outubro, você já sabe. Vote 45. Vote Geraldo Alckmin, governador. Para São Paulo andar para frente sempre. Um abração para todo mundo. Tchau. Andou geral. Geraldo Alckmin, governador. Vice Márcio França. Coligação aqui a São Paulo. PSDB, DEM, PEM, PNN, PT do B, PTC, PTN, SDB, PPS, PRB, PSB, PSC, PSDC, PSL.